Olá, sejam bem-vindos ao canal Tenha Medo, meu nome é Tassiana e eu vou te contar uma história. Hoje quem nos traz esse relato é um jovem chamado André e ele conta o seguinte, ele acordou em torno de 14 horas para ir trabalhar, ao se levantar ele acordou bem disposto E ao se erguer do sofá, que ele usa como cama, ele ouviu uma voz que o questionou Você está bem? Bem, o André respondeu Sim, estou Por quê? Não está esquecendo de algo? Então, estranhamente, ele olhou para o sofá e ele logo pensou no seu corpo e nada viu Seguiu em frente e foi para a sala, aí tudo começou a ficar estranho Começou a ficar escuro e ele começou a sentir um grande peso e de repente ele abriu os olhos e estava deitado no sofá Ele saiu o espírito do corpo e nem notou? O que vocês acham do relato do nosso amigo André? O que teria acontecido com ele? Bem, eu gostaria muito de saber a opinião de vocês com todo respeito ao nosso amigo André Postem aí nos seus comentários o que vocês acham O que aconteceu Se você tem uma história parecida como essa Ou de alguém em que tem acontecido o mesmo caso Manda para a gente Eu estarei contando aqui no canal E se você é novo no canal Seja bem-vindo Não se esqueça de se inscrever Não se esqueça de deixar o gostei E Comente Compartilhe Lembrando a vocês Tenha medo Eu quero mandar um abraço A minha amiga Paula Winchester Que fez aniversário dia 13 Sexta-feira Parabéns Paula E também a Ellen Cristina que está de volta Nós formamos o clã das Mulheres do Terror Sejam bem-vindas meninas Um abraço a todos Também quero mandar um abraço para minha amiga No Facebook Rosalba Caetano Bem gente Aqui termina a história do nosso amigo André Espero que vocês tenham gostado E até a próxima história Tchau pessoal Tchau 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 Se inscreva no canal Se inscreva no canal